Sera que eu tinha morrido O povo do Brasil entristeceu Chorou, chorou, chorou Pau Brasil, o seu filho não morreu Disseram que eu tinha morrido O povo do Pau Brasil entristeceu Chorou, chorou, chorou Pau Brasil, o seu filho não morreu Corre o boato por aí Mas quem fala não desfaz o nosso amor Chorou, chorou, chorou Pau Brasil, o seu filho voltou Voltei para te ver, para rever o nosso amor Voltei pelo boato que por ti se revelou Voltei, não morri e por isso aqui estou Pau Brasil, o seu filho voltou Disseram que eu tinha morrido Disseram que eu tinha morrido O povo do Pau Brasil entristeceu Chorou, chorou, chorou Pau Brasil, o seu filho não morreu 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 Disseram que eu tinha 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 morreu Voltou Voltou